Oi, tudo bem? Tô de óculos aqui, porque vocês tão reclamando muito agora, falando que eu tô com muita olheira, tá ligado? Sendo que eu nasci assim, família. Nossa, que sociedade é essa que não me deixa ser quem eu sou e eu tenho que ficar me escondendo, mano? Like, por isso. Vamos lá, o vídeo de hoje eu comecei brincando, mas ele é um assunto um pouco mais sério. Vocês sabem o que é My Talking Angela, né? É aquele aplicativo de gatinha, ó, aqui ó, tô até na página deles aqui. Aquela gatinha, que é como se fosse o My Talking Tom, só que mina. E aí, conforme você vai falando e tal, ela vai repetindo, você vai brincando. É um jogo muito antigo e muito famoso pra criançada. Só que o que eu acho estranho nesse jogo é que eu tava pesquisando algumas coisas sobre ele e parece que ele tá envolvido numa polêmica agora. E aí eu achei isso aqui, ó. Um artigo falando que esse jogo permite que hackers assustadores interajam com crianças e tirem fotos delas. Achei estranho. Fui pesquisar e eles falam que isso acontece, ó. Se você olhar bem no olho da Talking Angela, você vai ver o seu próprio rosto. Como se hackers estivessem usando a câmera do seu celular pra ficar filmando as crianças, sabe? Isso eu achei muito estranho. Eu falei, pô, não é possível, mano. Isso deve ser, tipo, só uma lenda urbana, tá ligado? E aí eu vim aqui na página do aplicativo e vim ver as avaliações. E se você for descer aqui, ó, você vai ver relato de pessoas falando sobre isso. Olha aqui, ó. Hacker. No olho da Angela podemos ver uma sombra e, às vezes, uma casa. E um cara está sendo suspeito de hackers. Mais de mil jogadores de My Talk Angela. Essa pessoa escreveu tudo errado, mas essa daqui escreveu certo, ó. Péssimo. Além de alguém observar a pessoa que está jogando o jogo, é horrível. Nem adianta vocês criadores virem reclamar comigo. Tchau. Vou fazer de tudo pra tirarem esse jogo da App Store e da Play Store. Boa. Não funcionou, porque ele está aqui ainda. Ó, o outro aqui, ó. Ele te vigia. Eu percebi meu rosto no olho dela. E não é um, nem dois, nem três. Tem muito aqui, ó. Tem outro, ó. Eles espionam, gente. Não abaixem esse aplicativo. Dá pra ver nos olhos da Angela que tem uma pessoa lá. Esse jogo espiona todo mundo. Olha isso, mano. Olha que nível que chegou a Angela. Envolvido em polêmica de hacker, mano. E aí eu, como não sou besta nem nada, vou baixar. Vamos ver se realmente tem um hacker observando a gente. Vamos lá. Baixei dois. Tem minha Angela, que é esse que a gente está valendo. E tem o Angela, que é um outro, aparentemente, um pouco mais antigo. Vamos começar com esse daqui mais novo. Olha aí, ó. My Talking Angela, quando você nasceu? Eu nasci... Que piada velha. Vou colocar minha idade real aqui, mano. Então eu vou colocar real. Nasci em 2004. Ok. Olha lá ela, ó. Aparentemente um jogo inofensivo, né, mano? Pra criança, olha lá. A Angela pequenininha. Olha o da mãezinha dela. Que colinho. Você que colinho, Angela? Você é o hacker que está me vigiando? Brincadeira. Por enquanto ela ainda não está me vigiando ainda. Vamos ver. Por favor, me faça carinho. Ok, Angelinha. Toma. Que isso? Ah, está com fome. Vamos para a cozinha. Deixa eu tirar o óculos aqui. Para de olhar minha olheira. Não é olheira, é marca desde quando eu nasci. Para. Enfim, vamos lá para a cozinha. Arraste a comida até a minha boca. Puta, que saudade do Paul, mano. Porque eu arrastaria a comida na boca dele e ele ia fazer... E qual que é o barulho que a Angela faz? Hora de escovar meus dentes. Vamos para o banheiro. Calma aí. Deixa eu olhar o olho dela. Eu vou até tirar um print, mano. E dar um zoom para ver se realmente tem alguém ali. Ou se tem que esperar mais um pouco para ele aparecer, mano. Vamos ver. Tem um bagulho estranho aqui, mas eu não sei se isso é algum efeito do reflexo. Ou se é o hacker. Mas não é o hacker. O hacker não vai ser um traço. Tem mais um pontinho aqui, bem pequenininho. Mas não. Se aparecer, a gente vai perceber. Vamos embora. Para o banheiro. Angela, o que você quer? Escovar o dente? Olha o pato mexendo sozinho lá, caralho. Esse jogo está com espírito, mano. O pato está vivo lá. Olha a escova mexendo também, Angela. Você não está vendo isso? Olha aí, mano. Tá. Meu Deus, menina. Ele está com cárie já, mano. Acabou de nascer, já está com cárie. Vamos tirar aspirador de pó no dente. Beleza. Enfim, vamos escovar o dente. Fique, 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 fique. Boa. Fique, 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 fique. Ela engoliu a pasta, mano. Era para você cuspir, Angela. Ok. Agora eu também preciso de um banho. Tá bom. Vamos lá tomar um banhão. Sabão. Isso. Agora, aguinha. Bom, igualzinho o Paul. Está aprendendo bem, hein? Estou com sono. Vamos para o quarto. Você não quer só pegar esse pato aí e ver o porquê que ele está mexendo sozinho, Angela? Jogo de satanás, né? Ela está acostumada já. Ela nem liga, mano. Bom, então bora dormir. Apaguei a luz. Dê o nome à sua gatinha. Jona. Que é o nome do Johnny se ele fosse menina. Não use seu nome real. Por que ele já fala isso, já? Hacker? Ok. Um o quê? Um dia de sono? Ah, estou indo para a fase 2. Que legal, mano. Interessante. Olha, ele vai passando de fase. E provavelmente cada fase ele vai habilitando algumas coisas novas. Interessante, mano. Melhor do que só aquele joguinho que você tem que ficar dando comida. Banho. Vai brincar. Bota para dormir. Acorda. Escova o dente. E o hacker vai salvando tudo. O rosto da criança aqui. Preciso de acesso ao microfone para ouvir você. Vou lhe ver as notificações quando estiver com fome. Tá. Angela? Angela. Opa! Hacker? Hacker? Angela ou o hacker que está me ouvindo? Angela ou o hacker que está me ouvindo? Não, eu que estou te perguntando. É o hacker aí ou é a Angela? Eu que estou te perguntando. É o hacker aí ou é a Angela? Angela ou o hacker? Fala para mim ou é a Jona? Angela ou o hacker? Fala para mim ou é a Jona? Qual que é o seu nome verdadeiro então? Se não é a Angela, se não é Jona, se não é hacker, qual que é? Qual que é o seu nome verdadeiro então? Se não é a Angela, se não é Jona, se não é hacker? Chega, já entendi, para de me imitar, já não tem mais graça isso Chega, já entendi, para de me imitar, já não tem mais graça isso Ângela, para Ângela, para 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 agora, para Para agora, para Eu quero que você pare de me imitar Deixa eu... Para Eu vou falar, para de ficar... Para Para de ficar... Não, você tá falando junto comigo Tá, deixa Então tá bom, ela vai ficar me ouvindo, provavelmente vai ficar repetindo Vamos ver o que eu faço agora, mano Vamos conversar Bem-vindo às suas mensagens Tá bom, você não tem mensagens O que eu faço agora, Ângela? O que eu faço agora, Ângela? Você consegue falar grosso assim também, ou só fala com essa voz fininha? Você consegue falar grosso assim também, ou só fala com essa voz fininha? Vambora, dança, Ângela Colocar a música 3, 2, 1 Yeah Oh Yeah, ah, ah E o hacker vendo tudo, vai vendo aí, hacker, ó Vai vendo Enfim, fecha então Deixa eu dar um zoom aqui de novo Para ver se tem alguém olhando, mano Não Caralho, mas é que tipo, não foi uma pessoa que falou só Foram várias, mano Eu vou tentar no outro aplicativo já já Deixa eu só ver se não tem mais alguma coisa Ela parou de me imitar Eu só vou ver se não tem mais alguma coisa Fazer maquiagem removerá a pintura facial Então vai, Ângela, tá me ouvindo? Ai, maquiagem Só um minutinho, deixa eu falar Você quer passar maquiagem? Ou você se identifica melhor sem maquiagem? Você quer passar maquiagem? Ou você... Tá gaga, ô Ângela? Tô te perguntando Ok, maquiagenzinha Ai, que bonitinha Vou passar na testa também Ah, não me deixa, né? Jogo machista Não sei por que que eu falei isso Tô zoando Não sei por que que eu falei isso Tô zoando Ai, hacker Você é engraçado, hein, mano Vá tomar nu Vá tomar nu Tá, vamos dar uma nanazinha Tchau, Ângela Dorme com Deus, tá? Deus que te carregue Não achei nenhum hacker aqui nesse, velho Mas tem, hein? Vamos ver o que que nesse artigo tá falando Disse que se você disser que tem mais de 18 anos Não acontece nada Mas se for mais novo O gato começa a perguntar coisas estranhas Como onde você mora Quais são os nomes dos seus pais Qual é o seu telefone, etc Vamos ver no outro aqui, mano No Ângela Esse parece que é o primeiro de todos Vou colocar que eu sou muito novo, mano Tipo, 2016 Como se eu tivesse 5 anos Ingênuo Não entendo nada sobre a vida Se tiver um hacker Ele vai querer falar comigo, mano Então demorou, hacker Pode perguntar, mano Fala aí Então demorou, hacker Pode perguntar, mano Fala aí Nossa, a voz ficou muito estranha Ficou estranhaça, mano Sua voz tá estranha Tá meio alienígena Deixa eu dar um zoom aqui Vamos ver como é que tá Esse daqui, mano Esse olho aqui Nossa Esse tá um pouco mais escondido, né, velho Nada Vamos brincar, mas talvez seja Quando ela chega um pouco mais perto da câmera Então vamos lá, Ângela O que que eu posso fazer com você Para Para de Vamos aqui, eu tomar um coco Eita Presente Abre Night Nectar Compre por 20 reais Eu tenho quanto, mano Não sei nem se eu tenho dinheiro Mas vou comprar Tomou Eita porra Caralho, o que é isso? Ângela, o que que era esse olho? Fala pra mim agora Ângela, o que que era esse olho? Fala pra mim agora Eu fiquei um pouco em choque com o seu olhinho na tela Não é muito infantil Isso é meio estranho Então vamos pro coraçãozinho Hum, chocolate Tá, não é só porque você não tem um príncipe Que você não é uma princesa Ai, muito obrigado, gente Nossa, eu me sinto uma princesa Desde quando eu nasci Vamos no presente de novo aqui Daisy Chang Compre por 390 Que que foi, mano? Que você tá me olhando desse jeito Tá, eu sei Você vai ganhar já Daisy Chang Que eu nem sei o que que é Ai, quando eu clico nela Ela Tipo, para de bater em mulher Enquanto isso eu tô olhando pro olho dela Vê se não aparece alguém Terremoto Foge, Ângela O que são essas bebidas? Vamos ver Eu comprei outra agora Vamos ver, Ângela Cada um é um efeito diferente, mano Isso aí é É bebida alcoólica Que ela fica louca Família, eu não tô entendendo absolutamente nada Vocês tão entendendo alguma coisa, mano? Eu não tô entendendo nada Cada suco é um bagulho diferente Que acontece com ela E esse vermelho aí faz o que? Ah, tá Quando você vai clicando na tela Ela vai ficando cada vez mais bizarro Ó, ó Teimando Toma Vamos até acabar o dinheiro Vai, mano Porque eu tô olhando direto pro olho dela Ver se aparece o hacker logo Meu Jesus Cristo Último Um pouquinho de laranja faz o quê? Ó, ó Eu acho que eu vi alguma coisa no olho Ó, ó, ó O que que é isso? Não é normal Não é um reflexo normal isso aqui, velho Não faz muito sentido ter isso daqui Na frente dela Porque não tem nada parecido com isso na frente, mano Bom, Família Eu não sei o que achar Eu acho que é muito difícil ter hacker Dentro de um aplicativo Mas... Mas eu sou muito cético com essas coisas Vocês sabem que eu não acredito em nada Então eu acho que não tem uma teoria Mas se você já passou por isso Comenta aqui embaixo Que eu quero saber É isso Boa noite pra vocês Um beijo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Obrigado.